De acordo com a Declaração Sociolaboral do Mercosul, é correto afirmar que todo trabalhador migrante, dependendo de sua nacionalidade, tem direito à ajuda em formação, proteção e igualdade de direitos e condições de trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiver exercendo suas atividades, em conformidade com a legislação profissional de cada país. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. 1. Todo trabalhador migrante, independentemente de sua nacionalidade, tem direito à ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e condições de trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiver exercendo suas atividades, em conformidade com a legislação profissional de cada país.